Já estamos de volta e agora com uma boa notícia para quem está em busca de qualificação profissional. A Prefeitura de Rio Preto e o Instituto Federal de São Paulo abriram sete cursos de graça. A Caroline Louise tem as informações. Oportunidade boa para quem quer se qualificar sem gastar um real. Isso porque a Prefeitura de Rio Preto e o Instituto Federal de São Paulo abriram 210 vagas em sete cursos. E quem vai explicar melhor para a gente é a Renata Machado, que está aqui ao meu lado, que trabalha na Coordenadoria de Extensão, responsável pelos cursos. Renata, me conta quem pode participar e como que faz essa inscrição. Bom, os nossos cursos estão abertos para toda a comunidade. Temos o curso de Informática para Terceira Idade, que aí é acima de 60 anos. E os demais, acima de 16, que eu vou listar aqui. Nós teremos cerimonial e protocolo para eventos, secretária profissional, atendimento e recepção, inglês básico, português para estrangeiros e libras. Esses cursos, como já foi dito, são cursos gratuitos para inscrição acima dos 16 anos. E as inscrições são feitas pelo site? Isso mesmo. Todas as inscrições são feitas de uma forma virtual pelo site sjp.ifsp.edu.br. As inscrições irão até o dia 11 de setembro. E as matrículas para se tornar aluno aqui do IEF é por ordem de inscrição. Então, corra fazer a sua inscrição para garantir esse curso profissionalizante. Oportunidade única, né Renata? Isso mesmo. Isso mesmo que a Prefeitura também, junto com o IEF, está apresentando a comunidade. Muito obrigada pelas informações. Então, Thay, fique atento, corra, faça a sua inscrição pelo site e participe.